Cada segundo de vídeo, cara, você pode demorar às vezes até uma hora. É ou não é, Douglas? Fala aí, pra agitar um vídeo aqui e lá. Demora muito, cara. É muito corte, são muitos detalhes, né? Eu, uma vez que eu resolvi fazer um vídeo, eu gastei o dia todo pra fazer ali cinco minutos de vídeo. Eu falei, não, isso não é pra mim, não. O negócio é mais rápido mesmo. Eu nem fiz, nem terminei o vídeo. A gente tem um colega que ele cria esses vídeos também, o Márcio Lima. Ele tem um canal bíblico, né? Cara, ele passa o dia todo em um vídeo ali de dez minutos. É muito demorado. Mas são os tipos de vídeo aí, né, Daniel? Que estoura. Quando estoura, pega muitas visualizações, né, cara? E às vezes até que o retorno vale a pena. Mas o cara tem que ter tempo, que é muito demorado. Então, o Márcio Lima falou pra mim assim, Daniel, eu demorei seis horas pra editar cinco segundos de vídeo. Eu falei, mano, que isso? E ele é um bom editor, tá bom? Excelente. Tanto que eu queria contratar ele, mas ele não me responde aquela porra, não sei por quê. Ele é excelente, cara. Então, assim, qual a conclusão que eu cheio, cara? Tanto que hoje ele tá trabalhando de Uber, tá? Tá trabalhando de Uber. Por quê? Ele não é um cara que já tava ganhando dinheiro com internet. Cara, na minha opinião, esses tipos de canais, muito bem editado, é pra quem já tá ganhando um dinheiro, tá? Com alguma coisa e não está com pressa de fazer aquele canal decolar. Porque vai demorar. Geralmente no YouTube, 30 vídeos no seu canal já começam a dar uma decolada. Porque vira bola de neve. O cara vê um vídeo, ele quer ver outro, ele quer ver outro. Se tu vai lançar um mega e hiper vídeo, tá? Mas só tem aquele vídeo. Quantas revelações tu vai ter? Uma. Se o cara foi lá e viu o vídeo. Vamos supor que o vídeo pegou 50 mil vídeos. Realmente, roteiro, o vídeo foi muito bem. Aí, quantas vídeos você vai pegar no seu canal? 50 mil, pô. Não tem outro vídeo pra galera ver, entendeu? Então demora pra ver e colar, cara. E se não tiver monetizado, sabe quanto você ganhou? Ganhou nada. Zero. Então, eu acredito que isso aí é mais pra galera que já tá ganhando dinheiro. Eu começaria com o YouTube e criação de conteúdo em massa, tá? Fazia muitos vídeos. Hoje, por exemplo, eu gravei 15 vídeos. Eu gravei 15 vídeos. Isso antes das 4 horas da tarde. Porque quando deu 4 horas, começou o jogo do Flamengo. Foi esse jogo do Flamengo. Eu gravei 15 vídeos. E eu nem preciso gravar tanto de vídeo assim. Já tem bastante conteúdo. Eu posso ficar postando só um vídeo por dia e tal. Mas não, gravei bastante vídeo. A minha opinião é que YouTube... Eu focaria mais no YouTube e criação de vídeo em massa. Depois que você tá com um canal dando dinheiro, aí você cria um outro canal focando em cada vídeo. Cara, estilo Netflix. Minha opinião. O canal chama Dicas Daniel. Essa é a minha dica. Você concorda ou Aldez? Ou tu acha que eu tô errado? Não, eu concordo com você 100%. Também faria isso. Uma coisa que eu vejo também que o pessoal... Tem poucas pessoas... É a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Tem poucas pessoas assim... Poucas... Assim, entre aspas, né? YouTube Shorts, cara. Eu acho que futuramente o YouTube Shorts vai trazer um bom retorno. Porque há uns tempos atrás ele já inseriu a monetização do YouTube Shorts. Que o forte, quando iniciou, foi o TikTok, né? Quando o TikTok iniciou lá, foi a febre. Agora o YouTube tá trazendo. Eu vejo muitos canais aí de YouTube Shorts. Que o canal cresceu dentro de um mês. Tem um canal mesmo de Shorts que eu sigo. Eu até esqueci o nome dela aqui agora. O canal tem três meses. Tá com 310 mil inscritos. Só o Shorts. Porque os vídeos Shorts, eles têm uma certa facilidade de trazer inscritos, cara. Surreal. Eu até comentei com você, Daniel. Que eu fiz um vídeo lá pro meu canal ensinando como criar os vídeo quiz pra Shorts, né? Aí como no vídeo eu ensinei, criando aquele... O template, né? Eu gostei como você mostrou pra mim. Eu até falei pra minha mulher. Falei, cara, você podia criar um canal assim, de quiz. Pois é. Aí, cara, eu fui... Eu fiz o tutorial mostrando criar o vídeo Shorts. Como o vídeo Shorts já tava pronto, eu falei, pô, cara. Os vídeos tá prontos, é que deu bastante vídeo. Eu vou criar um canal Shorts aqui. Eu vou pôr esse vídeo lá. Aí eu peguei esse vídeo de Shorts de 53 segundos. Aí eu coloquei lá no canal Shorts. O canal é QI Quiz, né? O nome do canal é QI Quiz. Até o nome do canal ficou bom. Aí eu coloquei lá. Cara, no outro dia, eu olhei. O vídeo tinha pegado 2.500 visualizações e 142 inscritos com o vídeo, cara. Falei, pô, cara. Imagina. Aí eu vejo que... Minha opinião é que YouTube Shorts. O cara ali pega um nicho bacana ali. Eu acho que tem a crescer muito ainda no YouTube. Porque tem poucas pessoas... Assim, tem muitas pessoas... Não tem tantas pessoas explorando YouTube Shorts igual explora lá no TikTok, entendeu? E outra coisa é... Eu vejo muito na gringa o que o pessoal tá fazendo. O pessoal vai lá, posta o vídeo normal no canal. E vai, faz um short. Um short ali, pega aquele ponto mais chamativo. E direciona a galera pro vídeo, entendeu? Tem pessoas que estão levando muitos inscritos pro canal e também bastante visualizações com isso. Algumas coisas que eu vejo assim, que eu acompanho... Eu gosto de acompanhar alguns canais também na gringa, né? Aí eu vejo isso. Aí eu não sei se vocês concordam aí. Sabe como é que a galera tava ganhando dinheiro com um short também? Porque o short ele paga muito pouco. Só que pegava muito desvio, né? Sabe como é que a galera tava ganhando também? Até agora acabou, né? O YouTube tirou o link. O cara que tinha dono de blog e monetizado com a AdSense, ele pagava um desses YouTube short pra o cara fazer o short e jogar o link. Falar assim, ó, clica no link e tal. Enfim, do conteúdo, né? Aí a galera clicava no link e o cara ganhava muito dinheiro com a AdSense, tá ligado? Aí foi até um amigo meu que falou isso. Ele falou assim, Daniel, faz isso, mano. Falei, caraca, o bagulho é bom mesmo. Só que agora o short tirou o link, né? É, não tem essa opção. O link consegue colocar, só que ele não fica clicável, né? O YouTube short me parece que é 4 centavos de dólar a cada mil visualizações. Depende do nicho, né? Ou é qualquer nicho que é 4 centavos? Eu acho que depende do nicho. Eu acho que é qualquer nicho. Eu acho que não tem definição. Eu acho que é 4 centavos de dólar. Só que o short traz muitas visitas, né, cara? O canal aí crescer. Esse canal mesmo que com 3 meses tá com 320 mil inscritos, e tá chegando a 17 milhões de visualizações no mês, imagina? A 4 centavos. Muita grana, hein? Eu acho que o short, cara, é... Eu não sei, cara. Eu não tenho muita autoridade. É porque eu odeio vídeo curto. Eu não gosto de nem gravar vídeo curto. Nossa, tá maluco. É muito chato. Porque a galera, imagina, se você fizesse um vídeo curto e só jogasse ele no YouTube, de boa. Mas não, tem que ser bem editado, dinâmico, legenda. Tem que ter efeito. Cara, dá um tranco do caramba. Tem um vídeo meu aqui que eu tô editando pra fazer short. Já tem uma semana que tá ali no CapCut parado ali pra terminar. O CapCut tem uma ferramenta muito top, né, cara? Você ali tá salvando o vídeo ali e já tá criando shorts ali. Só que o vídeo fica cru, né? Você tem que colocar uns efeitos. Eu falei, se fosse só jogar o vídeo do jeito que vai ali, do jeito que você grava, de boa. Mas não, você tem que deixar o vídeo dinâmico. Se não, tu vai ser um canal pulável. Na hora que passar o seu short ali, vai subir o negócio.